Música Ainda, amores! Tudo bem com vocês, queridinha? Aproveitei que hoje é minha primeira reunião com o Lívia aqui no meu distrito Secná, tudo bom? A mana veio mostrar algumas peças de lançamento do vidrinho novo pra vocês. Gente, babado, gritaria e confusão. Vou começar mostrando pra vocês, mas eu começo, mano, pelo começo, né, que a gente começa. Essa é a lindeza aqui que todo mundo está louca querendo, gente, que é o porta-ovos. Olha que lindo, lembrando, meus amores, que é só o mostruário, tá? Mas essas bandejinhas aqui, ó, elas vão vir na cor rosa mesmo da própria bandeja. Aqui, gente, cabe 24 ovos, querida. E vem a tampa tranquilúcida, tá vendo? Muito, muito linda, gente, ó. É um rosinha bem clarinho, rosezinho, gente, muito fofinho. Achei muito legal essa peça. A mana sacrena adquiriu dela, né, mana? Então, bora divulgar, minha filha, pra gente vender muito, porque tá babado. Outro lançamento maravilhoso que tivemos no vitrine 7, aqui, ou, perdão, no vitrine 8, que foi essa faca maravilhosa que eu tive em venda, gente. Ela é linda, maravilhosa. Eu não vou abrir, porque nem o futuro vai me engondar se eu abrir o negócio aqui, tá? E agora, no vitrine 9, vai... Vitrine 9, gente? É, vitrine 9. Vai vir essa lindezinha, gente, não posso abrir, tá? Mas ela, eu vou abrir só um pouquinho aqui, ó. Ela tem umas serrinhas aqui pra você cortar os legumes. Maravilhosa. Deixa eu chegar perto aí com vocês, olha só. Pra mim, mostra bem de pertinho, olha só. Ela é pra cortar legumes, frutas. Maravilhosa. Eu não posso abrir tudo, gente, porque o YouTube vai me gongar. Aí tem essa outra aqui, né, que foi do vitrine 7. Maravilhosa. E também vai vir no vitrine 10 essa daqui, gente. Olha que linda, maravilhosa vermelha. As amantes de vermelho vão pirar, as amantes de rosa vão enlouquecer. E as amantes de roxo já estão doidas. Babado, meus amores. E aí, eu quero mostrar pra vocês também os incentivos da nossa VP, que é os nossos modulares. Gente, modular é vida pra organizar a sua cozinha. Então, tu coloca biscoito, massa, granulado, cereal. Ela é linda, gente. Graças a Deus que eu vou vender tudo, né, meus amores? Porque se não, se vier assim rosa de vinho, eu ia querer ficar pra mim. Mas olha só que lindinho. Muito, muito bonito. Essa tampa preta eu achei muito fofinho, tá? No VP de 9 vai estar novamente as nossas Basic Lines. Quem é louca das Basic Lines, gente? Basic Lines é tudo na vida de uma dona de casa. Você aí precisa ter esses produtos na sua casa. Pra conservar legumes, fruta, armazenar, deixar tudo na sua geladeira organizadinho, ó. Por elas serem umas peças quadradas, gente, facilita muito a vida. Porque fica tudo ali encaixadinho na sua geladeira. E fica babado, gritaria e confusão, né? Queridinha, é isso. E agora eu quero mostrar pra vocês. Deixa eu virar vocês um pouquinho pra cá. Acho que eu não sou é doido, né? O nosso porta-tudo, que todo mundo tava querendo esse porta-tudo, ele vai estar no vitrine 9 por um preço imperdível. Gente, o valor normal desse porta-tudo, ele é de 212 reais. Porém, no vitrine 9, ele vai estar por R$129,90. A mulher corre pra te comprar, porque na primeira semana esse babado vai esgotar, tenho certeza. Ele é muito lindo. Pra quem comprou o kit fazendinha ou adquiriu, olha que lindo esse porta-tudo. Porta-tudo é vida, gente. Gente, quando eu não tinha a minha caixa de 10 litros da Tapaué de guardar legumes, verduras, eu usava ele. Pra quem é antiga aqui no canal no YouTube, tem vídeo meu usando esse porta-tudo, guardando legumes, frutas. Ele é maravilhoso, tá, gente? Então, ele é mara pra conservar os legumes, as verduras e as frutas. E também, ele é maravilhoso pra conservar a carne, tá? Porque ele vai para o congelador, se eu não tô enganada. Comenta aqui abaixo se ele vai pro congelador ou não, porque a mana tá na dúvida. Deu um bug em mim, mas enfim. Ele é muito lindo, mana. Ai, olha que lindo. 10 litros de porta-tudo, tá? Aí vai continuar vindo a nossa patinha. Quem é apaixonada, mana, por essa patinha, bebê? Ela é linda. Adivinha, eu peguei pra mim, né? Que eu não sou beija. Aí vai estar todas essas lindezas da linha floral, tá, gente? Olha que maravilhosa essas peças. Vai estar o nosso ralador. Como é o nome disso, mana? Queijo ralado, ralador. Que doida. De tomate, que é muito... Olha que lindinho, mana. Muito bonitinho. O de aveia, que eu achei... Ele é meio rosa, né, mana? Mana, tem que ter um desse também. Mas calma, que eu não posso comprar nada. Tendo que ganhar dinheiro, amores. Vai vir também a de polvilho. Gente, eu achei muito linda essa de polvilho. E a de massa, tá, mana? É muito bonitinho, meus amores. A linha floral está um arraso. Pera aí, deixa eu ajeitar que... Vungou aqui. A linha floral está um arraso. Sim, eu com certeza. Comenta aí, bate print. Me marca lá no Instagram, queridinha. Hum, maravilhosa. Amei, gente. Muito bonitinho, tá? Pra nós finalizarmos aqui alguns dos nossos lançamentos do vitrine 9. Vai vir o potinho da Minnie com a garrafa também. Porém, aqui no nosso distrito só tem um potinho, tá? Mas vai ter a garrafa também, que é a coisa mais linda de jejus, mana. Muito fofinho. Vai ter também o nosso porta-guardanapo, que nós temos da Bistrô e temos da linha P&B. E agora vão lançar o da linha floral. Muito bonitinho. Eu achei meio apagadinho aqui, gente, a estampa, olha. Mas eu acredito que é o formatinho dele mesmo, tá? Ele é todo branquinho pra você guardar seu guardanapo. Ele é mesmo o tamanho dos porta-sanduíches, tá bom? E vai ter também aqui a nossa... Gente, eu esqueci o nome dessa peça. Vamos já descobrir juntos. Deixa eu pegar aqui o saco. É a nossa... Reprilite de 2,5 litros. Gente, eu super indico essa peça. Ela é maravilhosa até pra você conservar, sabe o quê? Sorvete, mana. Compre um pote de sorvete de 1 quilo, de 2 litros, sei lá. De litros que fala, né? É isso, né, velho? A minha secretária tá aqui. Eu tô de secretária hoje, mana, te passa. É maravilhoso pra você colocar sorvete. Eu acho uma peça muito linda. Muito... Olha só, tem uns plocinhos de neve. É maravilhoso, gente. Eu amei. E aí, pra finalizar o nosso PDF, gente. Dalíza, vem me ajudar, Dalíza. Mostra a minha secretária pra vocês, a minha amiga maravilhosa. Mostra aí, amiga. Olha, tudo bom? Dá oi, amiga. Oi, gente. Tudo bom? Ela é castigada maravilhosa. Olha que lindo, gente. A nossa actualité, a nossa colher de policarbonato e as nossas tigelas sensação. Espia, Dalíza. Gente, corre pra seguir a Dalíza lá no Instagram. Então, vamos deixar o arroba dela aqui. Vale, obrigada. Espera aí, que eu não terminei o seu trabalho. Sério. Mostra aí a nossa estacinha de sorvete. Olha que linda. Mostra. Bem divertido, bem bem. Vai rodando, vai rodando, vai rodando. Gente, é muito linda. Apaixonada por essa estacinha. Muito bonita, tá? E é isso o nosso vídeo. Obrigada, Dalíza. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica muito no gostei, tá bom, meus amores? Muito obrigada por estar aqui. Curte bastante. Vai seguir a Dalíza que eu vou deixar o arroba dela aqui. Tchau. Beijo.